Yeah, yeah, yeah Olho pro sky Viro o surto todo pra trás Tô sem tempo pátia Tô sempre pra patinar Nessa chuva de show Sempre ando preso Esqueiro o viso em cada pique Vindo cantorijo Valorizo cada cano Fico tão sozinho Porque a guita tá com escasse Faço o meu caminho Sem auxílio Tô dará Gatia Não mate minha arte Tenho happiness Gatame Perto não tô tal E bater gás Como hard boy Choro e tá confuso Só temposo Com o gato Sempre pinto o vídeo Como sabe boy Sempre fica contra Quando eu falo do meu hood Paraíro change e forte Sempre perco o nome Cada noite no meu hood Paraíro change e forte Pensou num momento Tenho fé Entrou um preço Cago pra verdade Tenho uma caixa de sabendo Segundo apesar de uma da luta Pra defer Fico sem balança Só que lance pra defer Perdi tanta gente Puta perto da descrasse Pai Tá na das problema Mas sem granato Dos brights Estrag o nomeazão Estrag o nomeazão Com o chile Focul é um decod Vai dupra conversa Tô compresa Tô atrae Focul é um decod Focul é um decod Focul é um decod Sempre no meu bicep 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 Yeah 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 Cê tu fica contra Quando eu falo do meu hood Cara herói change de foda Sempre no meu bicep Sempre no meu bicep Sempre no meu bicep Cara herói change de foda Pensa num momento Tenho feito um presto Cago pra verdade Tenho uma caixa de sabendo Segundo apesar de uma da luta Pra defer Fico sem balança Só que lance pra defer Perdi tanta gente Puta perto da descrasse Pai Tá na das problema Mas sem granato Dos brights Estrag o nosso laço Porque o fogo tem um decod Focul pra conversa Tô com pressa Tô atrai Tô com o big step Sempre no meu bicep Focul no meu bicep Tô com o meu bicep Tô com o meu bicep Yeah 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 Sempre no meu bicep Tô com o meu bicep Focul no meu bicep Sempre no meu bicep Obrigado.